Eita! Segue o passeio! Bora, bora, pares! Eita! Isso, vai virando pra dentro aí. Isso, dá roda. Vamos lá! Segue o passeio! Atenção, quadrilha, cumprimentar o público. Levanta a mãozinha na pista. Eita! E a linda roça, as damas da frente dos cavaleiros. Bora, formigueiro, bate o pezinho. Continua com a linda roça. Olha a cobra! Eita! Segue o passeio. Vamos, pode pegar o bracinho dos cavaleiros. Segue o passeio. Isso! Eita! Preparar para o balancê agora. Vai dançar o forrozinho com o seu pá. Ficou de frente o pá, vai no forrozinho. Balancê! Eita! Vai dançar o forrozinho com o seu pá. Segue o passeio. Pegou o bracinho do cavaleiro. Segue o passeio. Meninas, balancê o vestido. Eita! Preparar para o túnel. Isso! Vai começar lá pelo Eron, viu gente? Levanta as duas mãozinhas. Isso! Mete a rodinha. Prontinho? Levanta os braços, gente. Levanta os braços lá em cima. Isso! Herói, doutor Manu, se pode ir. Vai! Isso! O restante vai atrás. soll da do lado. Quel�� do contra doAutles! collar doque! Comparável! Feitação de massa! Olha! Bora, bora, nosso túnel Isso, vai passando dentro do túnel, vai levantando o bracinho Isso, esses agora que bateram são os últimos aí, viu gente? Eita! Tem gente passando o túnel ainda Acabou não Isso, parou já levantando o bracinho Vai no balancê, vai no forrazinho Com seu par Eita! Acorde tudo Segue o passeio Damas pegou o bracinho do cavaleiro Segue o passeio Segue o passeio Balança o vestido, Damas Vamos balançar a saia Cabelo gritinho das mulheres E cabelo gritinho dos homens Tá em chisão, mas tem, viu gente? Continua! Segue o passeio Caminho da roça Dama na frente dos cavaleiros Olha a chuva Já passou Damas, balança o vestido Vamos balançar a saia Olha a cobra Segue o passeio Pegou no bracinho do cavaleiro Damas Isso, segue o passeio Pessoal, prepara Fazer uma grande roda Isso Uma grande roda Todo mundo girando pra direita Agora Pega a mãozinha do colega Todo mundo pra direita Bora, bora Eita! Foi pra esquerda Agora Agora é o seguinte Soltam as mãozinhas A gente vai fazer o cabalinho Estilo forrozinho Vai sair o primeiro aqui O Heron Adopando a anúncia Vai no forrozinho Só lá no meio Vai dar uma passadinha Para os cabalzinhos Eita! E o vestido Tirando a palminha Tchá, 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 tchá Voltou! Vai lá pro casal Vai os dois Pate os dois Vai! Eita! Aforró Aforró Voltou! Foi mais um casal Vai! Isso, pode ir de dois e dois A hora que voltar os dois Vai mais dois Vai no forrozinho Eita! Vou mais dois Isso Eita, torró animado Balança tudo! Opa! Isso, pode ir de dois e dois Continua Vai, vai no forrozinho E o restante Vai na palminha Tchá, 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 tchá Tchá, tchá Vem mais dois Cabalazinhos Para o forrozinho Foi todos? Já foi todos? Foi, né? Segue o prazer Vamos Pergou o bracinho Do cabalê Do balançar A saia Atenção quadrilha Vamos despedir Do público Eita! É o nosso segundo arraiar Do hotel Triângulo Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Doach Do chá Int.'tchá tchá, tchá, tchá Tipo bати Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá 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 É só arraiar, segundo arraiar do hotel Fianco! Chãozinho! Valeu, turminha! Agora vai no par, viu? Já pode pegar o par. Agora vai continuar a Sardesca, viu, gente? Pode pegar aí e sacudejar pro meio do salão de novo.